Condenada a três anos de prisão pelo caso Clara Castanho. Não só ela, como a Dri Paz também, tá? Eu vou ler e depois a gente conversa. Antônio Fontenelle foi condei, depois coloca nada, a três anos de prisão no regime semi-aberto por ter exposto a gravidez de Clara Castanho, que colocou a criança para doação por ter sido vi, depois coloca ti, má, de um A, depois bu, depois o. Entendeu, né? Que a gente pode falar as palavras. De acordo com o Notícias da TV, além da Antônia, a influenciadora Dri Paz também foi condenada a um ano e nove meses. Vocês vão ver qual foi a diferença aí. De detenção em regime aberto, ela vai fazer prestação de serviços comunitários e pagamento de dez salários mínimos à Clara. Fontenelle, que já havia sido condenada a indenizar a Clara no valor de 50 mil, não teve o direito ao benefício. Por quê, gente? Ela perdeu o reprimário a ser condenada em um processo contra o Felipe Neto. Então, ela não é reprimário mais. Ainda de acordo com a publicação, a juíza afirmou que a Fontenelle usa as redes sociais para atar e depois falar, colocar pessoas. E que ela tem nove anotações por delito contra a honra. Ou seja, nove processinhos contra ela. Lembrando que elas podem recorrer, tá? Esse caso foi um caso tão complexo que envolveu tantas pessoas, né? Começou, eu lembro quando isso começou, foi no Danilo Gentili, que o Léo Dias, ele participou do programa, aí ele falou que tem muita coisa que ele sabe, que nunca falou, que não sei o quê. Aí vai dar um spoiler, não sei o quê. Ele falou assim, por exemplo, tem uma atriz muito famosa que tá grávida e ninguém sabe. Isso vai ser um alvoroço na internet, não sei o quê. Desse momento pra frente, nossa, aí o negócio, porque aí a Fontenelle começou a cobrar o Léo Dias que ele tinha que falar, porque o que ele tava fazendo era cri, depois falou, me, porque ele ia deixar aquilo acontecer, não sei o quê. Porque o Léo Dias, depois que isso veio à tona, assim, não foi o Léo Dias que colocou isso à tona. Eu não tô lembrando, mas eu acho que foi a Fontenelle que veio à tona, e aí o Léo Dias foi e colocou. O Léo Dias, ele mudou bastante, mas eu lembro que dessa época, ele expôs, tipo, o hospital, como foi. Ele colocou, falou sobre o sexo e tal, e a Adri, eu lembro que ela falou que ela caiu numa fake, depois coloca news. Acho que é porque a gente não pode falar essas palavras também. E aí, eu lembro que ela veio pedir desculpa. Ela pediu desculpa, ela pediu, o Léo Dias pediu, a Fontenelle, não pediu desculpas, a Fontenelle, na verdade, ofereceu ajuda pra encontrar a pessoa que havia feito aquilo com ela. Não foi um pedido de desculpas. A Adri, ela pediu muitas desculpas, porque na época, ela falou, eu tenho nojo dessa menina, não sei o quê, não sei o quê. Logo em seguida, ela faz os vídeos pedindo desculpa e falando que ela achava que a Fontenelle passou pra ela uma coisa, que ela recebeu print de uma coisa, e, na verdade, era outra. E que ao momento que ela ouviu o lado da Clara, aí ela veio, pediu desculpas e tudo mais, tá aí, foi condenada também. Mas a Fontenelle tá pra vir muitos outros, tá? Depois que vem um assim, já tá no semi, agora é só ladeira abaixo.